Em um mundo subterrâneo, o Mandarilha carregando uma espada se encontra de repente numa fazenda habitada por robôs. Robôs que estão sendo assolados por um grupo de mercenários. Não sabemos de onde ela vem, nem para onde vai, nem sequer o seu nome. Sua presença carrega um aspecto sobrenatural e humano em uma terra não natural e sem humanos. Parece até, quem sabe, sob uma sobremáquina, o vento sibilante sussurra um mistério do passado. Cognição eletrônica é uma HQ com foco principal em ação e fantasia científica. Nesse mundo de cavernas habitadas por robôs, o que chama muita atenção é o fato de não haver humanos, até porque a protagonista, a nossa espadachinha Hunt, aparenta ser a única máquina nesse lugar que tem traços humanos. O quadrinho é colorido, tendo 116 páginas, e na descrição eu vou deixar para você um link lá para o Catarse, onde você vai ter disponível um link para as primeiras páginas da obra. A história é dividida em episódios, e todo episódio possui a própria história fechada, a sua própria aventura, e nessas tramas soltas tem pontas que vão se unindo numa história mais contínua. Apoie aí o projeto pelo link do Catarse, que está na primeira linha da descrição desse vídeo aqui, e garanta sua HQ. Mesmo se o projeto não bater a meta, apoiando ele você vai receber mesmo assim o produto e as recompensas como brindes, pôster e o seu nome na HQ. E sobre o autor da obra, Mestre dos Magros, já foi indicado ao troféu Angelo Augustine, tem passagem pela fanzinoteca Ife Macaé, e já publicou quadrinhos para as fanzines Baby e Fecum. A HQ Cognição Eletrônica é seu maior projeto, então bora lá apoiar! Tchau! 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 Tchau!